E aí, meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Bom, começando mais uma live aqui de sexta-feira, sempre às 18h25min, até às 18h30, toda sexta-feira, tem live aqui no canal Júnior Barreiros pra gente bater um papinho e conversar com a galera. Eu espero que hoje também corra tudo bem, porque o tempo aqui tá de chuva, cara, mas tá nublado, o tempo carregado, andou chovendo um pouquinho antes da live, tomara que dê tudo certo até o fim aí. Quem estiver chegando, já deixa like, que hoje tem muita coisa boa pra trazer pra vocês. Tem perfume importado com precinho barato, tem perfume importado caríssimo, espetacular também, diga-se de passagem, que eu vou mostrar pra vocês. Acho que talvez seja um dos frascos mais bonitos que eu tenho hoje na minha coleção, eu vou mostrar pra vocês. O que mais? Vou falar de algumas promoções aqui de perfumes contratipos, cara. A galera hoje passou pra mim umas coisas assim meio imperdíveis, e eu vou passar tudo pra vocês, claro, e vou falar um pouquinho do evento que a gente teve lá em São Paulo também. Eu estive lá com o pessoal da importadora TFS, junto com a galera do site Guiauniche, pô, foi maravilhoso, muito legal. Eu vou compartilhar um pouquinho dessa experiência também com vocês, olha. Trouxe um vasto material aqui de perfumes que foram lançados pela Boucheron, quem mais aqui? Pela Rochaz, pela Lanvan, então empresas aí importantíssimas no mundo da perfumaria, e eu vou falar disso pra vocês hoje também. Vou falar, claro, do sorteio, né, gente? Talvez até comece falando de sorteio, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Deixa eu ver quem já tá por aqui. Vai deixando o like aí, meu povo, ó. Chegou, senta o dedo no like, tá bom? Boa noite pro Vilmar Hilli, pro Alain Save, pro Maurício Silva Down, o Dionei Maicon Magalhães, o Roger Coringa, minha amiga Jaciara Guiar de Souza já tá presente aqui, Lucas Calassa. Olha, eu vou estar numa guerra hoje com o Pernilongo aqui, viu, gente? O tempo todo, vocês vão ver. Essa desgrama aqui, eu não consigo matar esse bicho, cara. Tem um Pernilongo no meu quarto desde as cinco da tarde, não consigo matar ele de jeito nenhum. Aí ele passa aqui no meio da live. Quem mais? O Lucas Calassa, o Paulo André Campos, o Elano SS, Érico Paiva, o Rian Filipe, BBB Shop também tá por aí. Quem mais tá aqui, gente? Josias Antônio, Roger Coringa, o Márcia Pinheiro também, o Mário Gonçalves Júnior, o Everson Silva, o Tiago Brandão, salve pra Fortaleza, meu amigo André Nogueira. Grande André, um abraço pra você aí, meu companheiro, meu compadre. O André tem canal no YouTube, todo mundo conhece, claro, né? Todo mundo sabe. E quem não conhece, vai lá, se inscreve no canal dele, que ele sabe tudo de perfumaria. O André Amaral Lemos também, a Estela Souto, Josias Antônio, Lucas Andrade, Luiz Macedo, de Caxias do Sul. Falou que tá com o tempo fechado lá também. Aqui tá muito fechado, vai chover. Leonardo Coelho, o Juan Felipe, o Fábio Santos, o André Nogueira falou boa noite, Júnior, boa noite, pessoal. Tá aí o José Marques também, que tá sempre comentando aqui nos vídeos. O Gabriel Melo, o Felipe Preto, falou o quê? Buenas Tchê, manda abraço pra Lajeado, Rio Grande do Sul. Tá mandado. A Lúcia Preiro já falou, hashtag, eu quero participar. Ela já tá participando com certeza, já entendeu. Bom, quem tá chegando agora, ou de repente chegou em casa agora, não viu os vídeos que a gente soltou hoje à tarde, ou melhor, no início do almoço, ali na hora do almoço, é o seguinte. Eu lancei um vídeo no meu canal, e a Bárbara, minha filha, lançou um vídeo no canal dela. São dois vídeos de sorteios. Eu vou estar sorteando no meu canal esses perfumes aqui. O Laventure, de All Aramain, e o Armani Code tradicional, de Giorgio Armani, tá bom? Esses dois perfumes. Eu deixei aqui na descrição do vídeo, dessa live, né, o vídeo onde eu coloco todas as regras pra vocês participarem do sorteio. Eu lancei esse vídeo hoje, tá bom? Tem que estar inscrito no canal, tanto no meu canal, quanto no canal da Bárbara. Tem uma série de exigências lá, mas tudo fácil, viu? É estar inscrito nos dois canais, deixar o e-mail, a hashtag, eu quero participar nos comentários, e tá valendo. Então, depois você acessa aqui a descrição do vídeo. Tá assim, ó. Vídeo do sorteio no canal Júnior Barreiros. Aí você entra e cumpre as regras. Tá aqui também na descrição. Vídeo do sorteio do canal Bárbara Rosa. Entra lá, cumpre as regras e participa. São quatro perfumes, tá? Dois perfumes masculinos no meu canal e dois perfumes femininos serão sorteados no canal da Bárbara. É um da Cartier, é o Basé-Volé, eau de parfum. Um perfume espetacular. É tipo assim, perfume... O frasco de 100ml custa uns 800 reais. É perfume caríssimo e maravilhoso, tá bom? Ela vai estar sorteando um de 50ml no canal dela e um Silhouette Intimate, de Christian Sirian. Então, tem dois perfumes importados lá, dois perfumes importados aqui. Tem que estar inscrito nos dois canais para participar e cumprir as regras nos dois vídeos. Os dois vídeos estão aqui na descrição dessa live. Depois vocês assistam lá, tá bom? Acho que muita gente que está aqui já está participando. Quem mais aqui? O Juan Felipe, mandando um salve aqui para Natal, Rio Grande do Norte. Quem mais aqui? A Estela Souto, Roberto Nonato. A minha amiga Denilda Miranda, um beijo para você. A Denilda, inclusive, ela ganhou um perfume Silhouette lá no meu Instagram. Eu fiz um sorteio essa semana no Instagram, também em parceria com a Guia Uniche, e ela foi uma das ganhadoras. Um abraço também, galera da Guia Uniche. Muito obrigado, porque vocês estão, assim, prestigiando muito o canal Júnior Barreiros. Também o canal da Bárbara, está dando para fazer sorteios muito legais para a galera. Pô, vocês são show de bola. Além de tudo, o site é muito confiável, né? Totalmente confiável, 100% confiável. A Isabel Bebel. Olá, Júnior, sou nova aqui. Eu sou o Bebel. Um beijo para você. O Sandro Kalefi também. O Renato Blasques. Lá vem dívida. Vem mesmo. O Diário de um Professor está aqui. O Jailton Charles também. Bom, eu vou trazer para vocês agora. Está no título da live. Perfumes importados por menos de R$130. É perfume importado da Jaguar. Olha só o que eu vou trazer para vocês. Olha aqui. Jaguar Classic Gold. Olha que frasco lindo. Deixa eu tampar aqui um pouquinho para vocês verem. Está vendo? Jaguar Classic Gold. Está aqui. Olha aqui o outro que eu vou trazer para vocês. Jaguar Classic Black. Olha aí esse. Lindão. E ainda tem esse aqui. Deixa eu ver se volta aqui para mim. Esse aqui eu já tinha na coleção, mas está lá no site também para vocês. Olha. É o Jaguar Classic Red. Esse aqui eu já tinha pego no desapego faz tempo. Mas como está lá no site. Olha aí. Está até meio descascadinho aqui. Bem usado e tal. Mas está lá no site também. O legal dizer para vocês é o seguinte. Esses frascos aqui, gente, são de tamanho 40 ml. O volume deles é de 40 ml cada um. Está vendo que bonitinho? Cara, é frasco de perfume original mesmo. Não é... Como é que fala? É amostra de perfume ou miniatura. Nada disso. Olha aqui. Borrifador. Tudo certinho. Show de bola. O que eu mais gosto dos três. O que eu mais gosto pessoalmente. É esse aqui. O Classic Gold. Gente, que delícia de perfume. Ele é frutado. Ele é doce. É um perfume sensual para caramba. Ontem eu usei ele à noite aqui em casa também. As meninas adoraram. Nossa, que cheiro delicioso. E é o perfume que mais fixou dos três aqui que eu tenho. Tá bom? Fixou aí mais de oito horas na minha pele. Teve uma projeção legal de uma hora, uma hora e meia mais intensa. Ele é bem baladeirinho até. Infelizmente ele não tem uma projeção assim por três horas. Então se você reaplicar durante a balada, você vai sempre estar exalando o perfume. Só que a fixação dele é muito boa. Ele pode não tomar conta do ambiente depois de uma hora e meia, duas horas. Mas a fixação dele na sua pele não abandona. Na roupa também ele fica bastante. Bem abaunilhado, bem doce, bem achicletado na base. Tá? Esse aqui, o Classic Black, que é considerado um dos melhores da linha Jaguar, também está custando R$ 129,90. Onde está custando? No site geoniche.com.br. Aqui na descrição do vídeo tem o link direto, tá bom? Tem uma coisinha só, enquanto eu vou falando aqui das notas e tal. Esses perfumes aqui são poucas unidades lá no site da Geoniche. 40ml, R$ 129,90. E eles vão mandar aí pra todo o Brasil. Tem que calcular o frete, claro, lá. Gente, vai deixando o like, hein? Tá bom? Então são poucas unidades. Eu acho que tem entre 15 e 20 unidades de cada um dos perfumes lá no site. Então, enquanto você está assistindo a live, já entra lá no site e começa a pesquisar, porque vai acabar rapidinho, tá bom? O Classic Gold é o que eu mais gosto. Esse aqui também tem uma nota de maçã bem presente, ele é bem frutado, uma base também mais adocicada. Mas ele não é tão aberto quanto é o Classic Gold. Ele é um pouquinho mais fechado, um pouco mais amadeirado na base. E esse aqui já é um perfume mais apimentado. Ele tem um toque bem apimentado, tem um toquezinho também de framboesa. É um perfume mais quente, eu diria assim. E pra quem gosta de perfumes mais apimentados, tá aqui o Classic Red, é bem legal. Os três valem a pena, cara. Por R$129,90, qualquer um dos três vale muito a pena. Se fosse vocês, comprava até os três, tá? Acho que vale bastante a pena pra aproveitar o frete. Agora, se você quiser, pode comprar um ou dois. O que interessa é que os três perfumes são originais e vem assim, ó. Esse aqui é, por exemplo, é o Classic Gold, ó. Tá vendo? Caixinha aqui da Jaguar, Classic Gold. Agora eu mostro pra vocês atrás, dá uma olhada aqui. Selo Adpec aqui embaixo. Adpec. O selo também da importadora, TFS. Tá vendo? Aqui, olha, todos os detalhes de um perfume original. Com um lote de fabricação. Uma série de coisas aqui que só perfumes originais tem. Com entrada, claro, legalizada no Brasil. Tá vendo? O selo holográfico aqui embaixo. Então, é assim. É a garantia de que você vai entrar no site da Guia Uniche. Bota o foco aqui pra mim. Cadê? Vai entrar no site da Guia Uniche e vai comprar um perfume original pagando pouco. Beleza? Grande dica pra vocês. Mas, assim, não vai durar nada, tá? Eu tenho certeza que esses perfumes vão meter rapidinho. E são os três perfumes, gente. Agradam em cheio o gosto do público brasileiro. Eu sei porque eu faço resenhas aqui direto. Vocês sabem disso. Eu sei o que a galera gosta e o que a galera fica meio assim. Esses três perfumes não têm resistência. Comprou, vai agradar. Agrada todo mundo. Recebe elogios. É aquele perfume assim. Pau pra toda obra. É perfume coringa. Dá pra usar no dia a dia também. Show de bola, tá? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Falando. Um oi pra São João, Pernambuco, Oswaldo Ferreira. Aqui perguntou aqui o Rogê. Perguntando onde que estão esses perfumes. Tá lá no site guiauniche.com.br. Tá aqui na descrição. Tá assim, ó. Perfumes Jaguar com selo de PEC por preço barato. Tá aqui na descrição. Entra lá. Vai direto lá no site. Beleza? E lá no site da Guia Uniche também. Se eu falei de perfume barato, eu vou falar desse... Vou falar o que disso aqui, cara? Dá uma olhada nesse prático de perfume aqui. Godolphin Parfums de Marley. Esse é um frasco dourado mesmo. Isso é ouro, bicho. Isso aqui é ouro. Quem acha bonito os frascos de Parfums de Marley aí? Fala comigo. Hã? Fala comigo aí. Fala agora. Deixa eu ver quem acha lindo aqui, ó. Olha, um abração aqui pra Gabriel Torres. Ele falou... Oi, meu nome é Betino. E desde que comecei a seguir o canal Gênero Barreiros, eu já gastei um milhão e quarenta e dois mil reais em perfume. E gastou mais cinco reais agora com o Superchat. Valeu, meu amigo. Obrigado. Olha aqui. Todo mundo falando. Eu, o Rodrigo Abrantes, falou que gosta. O Alessandro Gonçalves falou que é top. O Maurício Silva Dauro falou que esse é top demais. Godolfi, Parfums de Marley. O que tem esse perfume, Júnior? Tem uma nota de couro absurdamente gostosa. Escandalosamente gostosa. Esse perfume é um espetáculo. Cara, é muito difícil falar de Parfums de Marley. Porque não tem perfume ruim, bicho. Todo perfume que os caras fazem são perfumes campeões, assim. Cheiros maravilhosos. Esse aqui tem uma nota de couro e ele, muita gente fala que ele lembra muito o Tuscan Leather de Tom Ford, que também é um perfume de nicho e tudo mais. Esse também é um perfume de nicho. Mas eu acho esse perfume mais fácil de agradar que o Tuscan Leather, que é um perfume, é um couro mais esfumado, é um couro mais obscuro, mais fechado, mais dark. Esse aqui tem algumas notas frutadas que aparecem mais e tem também essa base que a gente conhece, esse DNA de Parfums de Marley, que é uma base um pouco mais cremosa, uma baunilha que aparece mais, está presente aqui. Então ele tem um ar um pouco mais versátil e mais fácil de agradar também. E essa nota de couro fabulosa. Estou usando ele, tá? Espetacular. Essas notas frutadas junto com a nota de couro, dá uma impressão meio de nota de cereja ou framboesa, sabe? Fruta vermelha junto com a nota de couro. É sensacional. E é uma bomba, cara. Esse perfume é uma bomba. Está presente lá no site, que é oniche.com.br. Está aqui na descrição. Enquanto vocês vão aí, olha aqui, ó. Oh, coisa boa. Oh, oh. Isso. Vai, Jonas. Perfumo ambiente. Oh, banho de Parfums de Marley. Vem pra mim, meu filho. Vem em mim que eu estou facinho. Delícia de perfume. Sensacional. Cara, que perfume gostoso, bicho. Então, assim, é legal pra você conhecer. Se de repente você quiser comprar o decante do perfume ou o frasco do perfume, entra lá no site Guiauniche. Lembrando a vocês que chegou também o Leighton, tá bom? Chegou semana passada. Alguns frascos, uns 15 frascos. Acabou em um dia, no primeiro dia. E hoje chegaram mais frascos. Tem mais uns 10 ou 15 frascos de Leighton Parfums de Marley lá no site da Guiauniche. Pra você que queria o Leighton, tá lá. E esse aqui é o Godolphin. Pro outono, tá? Eu vou fazer um vídeo de perfumes de nicho pra usar no outono. Eu já vou falar pra vocês. Esse aqui é número 1. É o número 1 da lista que eu vou trazer. Então, eu já vou trazer um spoiler aí. Esse perfume é incrível. Quem mais? Aqui o Lucas Freire falou. Eu não posso ver. O Márcio Dias da Cunha falou. Rico! A Lucy Leite falou. Pelo peso, deve ser bom. Queria estar dando esse tanto de borripadas. Ele é muito bom, cara. Ele é maravilhoso, Lucy Leite. Quem mais aqui? Um perfume muito bom, forte, deixa rastro. É o Vodka Diamond. Muito bom. Contratipo do Hugo Boss. Tá aqui, ó. Disciplina, humildade. Colocou aqui. Sérgio Vinícius. Eu quero comprar todos os perfumes da Jaguar. Só que os perfumes de Parfums de Marley são caros demais. É, eles são caros. Isso não tem jeito de falar. Parece que tá ficando... Deixa eu dar um turbo aqui, gente. Só pra gelar de novo. Que embora esteja assim com o tempo meio chuvoso, tá bem quente na minha cidade, tá? Gente, deixando like. Pô, vamos passar os 200 likes aí. Vambora. Que eu tenho muita coisa aqui. Vocês estão achando às vezes perfume. Ah, pô, é caro, é barato. Tem coisa mais barata aqui. Tem contratipo pra falar pra vocês. Já, já. Eu trago. O Júnior Ataíde falou... Ah, deu risada, né? Ha, ha, ha. Tu borrifa com gosto. Eu gosto. É, borrifar pra mim é comigo mesmo. Senta o dedo no borrifador. O Jailson Silva, lá da Paraíba. Um abraço. O Ricardo Maia perguntou quanto é. Acho que o Parfums de Marley. Dá na casa de mil reais, tá? O Godolphin, acho que é mil e pouco. Mil e setenta. Alguma coisa assim. Mas, enfim. Entra no site que é o Niche. Você pesquisa lá. Parfums de Marley. Vai aparecer todos que tem. Tem o Darley. Tem o Godolphin. Tem o Leiton. Tem todos lá. Nessa faixa de preço, tá? Norma Rodrigues falou que quer. E aí, ó. Sim, você pode comprar o decante do perfume. Se você achar muito caro o frasco, tá? Abraço pra Bauru. Pertinho de mim aqui. O Fábio Araújo. Quem mais aqui? O Daniel Sena falou que é chuva de likes. Vai mandando like aí, gente. O Marcel Burgarin. Você conhece perfumes Frank e Olivier? Infelizmente, não. Infelizmente, não. O Mário Gonçalves Júnior falou que o Godolphin é perfume monstrão. É. Eu acho que é mesmo. Porque, cara, ele toma conta de tudo. É um perfume sensacional. E é engraçado que essa minha esposa gostou. Toda vez que eu uso perfume de couro e tal, normalmente ela não gosta tanto. Esse perfume ela gostou. E a Bárbara, eu não preciso dizer pra vocês que ela se apaixonou, né? O Maurício Silva Down falou que valeu pela indicação. Eu usei o Darley ontem e ontem fui muito feliz. O Darley é de Parfums de Marley também. É maravilhoso. O Ronaldo Abreu falou que é dedo louco. Dedo louco morri falando muito. É verdade. Eu falei dos perfumes, viu? Rafael Arnaldo. Os perfumes da Jaguar são os três muito bons. Muito gostosos. Eu acho que vale muito o preço. O preço deles é muito bom, gente. R$129,90, 40 ml. Perfume original com selo adpec. Vale a pena. Vale a pena apostar. Quem mais aqui? Cadê, cadê, cadê? Aí o Camaria Moura Brandão falou que com esse preço não dá pra sentar o dedo no borrifador, não. É duro. Beleza. Pessoal, vai deixando o like aí. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Vamos começar com algumas coisas aqui de contratipo. Posso falar? Bom, deixa eu começar aqui só falando, gente, do evento que a gente teve. E já já eu vou trazer umas promoções de contratipos, tá? Então, nós tivemos aí nessa segunda-feira, não, terça-feira agora, que passou, um evento lá em São Paulo da Interparfans, juntamente com a TFS importadora, tá bom? O pessoal da Guia Uniche esteve presente e o pessoal da importadora também me chamou, fiquei muito, assim, agradecido, muito obrigado mesmo. Tivemos lá a presença de um instrutor que deu um treinamento muito legal, é Pierre, alguma coisa o nome dele? Tô lembrando aqui, certo, mas eu já vejo. O legal, assim, é que a gente participou de um treinamento, do lançamento de algumas fragrâncias, da Boucherron, da Rochasse, da Lanvin, então foram coisas, assim, maravilhosas, gente. Foi muito bacana estar participando desse evento muito legal. Deixa eu só achar o nome aqui do Pierre certinho, pra falar pra vocês. É o Pierre Yves Bianchi, tá bom? Então, esse treinador internacional, ele é francês, esteve lá, ele fala bem até o português, mas é aquele português meio francesado, né? É o português parisiense, foi muito legal, um cara muito gente boa. Quem me acompanha no Instagram, arroba Junior Barreiros, viu? Eu fotografando junto com ele lá. Esse aqui foi o grande destaque do evento, eu diria. O Mustache, tá vendo? Esse é o Mustache, de Rochasse, perfume lançado agora no fim de 2018, que tá chegando no Brasil em 2019, a gente pode considerar praticamente um lançamento de 2019. É o Mustache eau de Parfum, da Rochasse, um perfume masculino espetacular. Gente, o perfume é sensacional, é sensacional. Eu acho, assim, que certamente vai estar entre os meus perfumes favoritos do ano de 2019. E é um perfume que eu fiquei muito honrado de, assim, fazer parte do lançamento oficial dessa fragrância, com esse treinamento muito legal. Falou, assim, tudo sobre, não só as notas do perfume, mas, enfim, a história da Rochasse no mundo da moda, quando eles partiram para a perfumaria, como é que foi toda essa transformação. A empresa que, em determinado momento, né, depois da morte do Marcel Rochasse, ficou, assim, meio navegando em praias desertas, né, praticamente não tinha muito investimento e tal. Um grupo adquiriu, recentemente, um novo grupo aí em Interparfums, tá fazendo parte desse conglomerado aí da Rochasse, também no mundo da moda e tudo mais. E aí eles voltaram com força total. E esse lançamento masculino, esse perfume tá presente lá no site da Guel Niche, tá bom? Olha aí, ó. Eu já mostrei pra vocês, acho que na live passada, né? Claro, né, gente? Não precisa nem falar. Tá aqui, ó, TFS, selo da importadora, perfume, obviamente, original, né? Tá aqui embaixo, ó. Com selo da importadora, selo adpec e tudo mais. E o frasco tem, assim, 75 ml, como é esse meu, e 125 ml, concentração de parfum. Perfume com muito... é um patchouli que aparece bastante, muito apimentado, uma pimenta rosa bem evidente. Ele tem uma base mais adocicada, que me faz, assim, lembrar algo mais abaunilhado, sabe? Apesar de não constar baunilha, assim, na composição, eu confesso a vocês que na secagem ele lembra algo meio abaunilhado. Ou seja, não chega a ser fava tonka. É um adocicado abaunilhado. Aí ele tem tangerina, pimenta rosa, rosa, cedro, patchouli bem joinha. Deixa ele bem resinoso, com um patchouli bem gostoso, bem terroso na base. Perfume espetacular. E tudo nele, assim, é em torno de barbershop. Você vê até aqui pelo Garoto Propaganda, né? Tá vendo? Olha. O Garoto Propaganda aqui tá numa barbearia, tá vendo? Olha. Ali, pensativo, tal. Tá difícil de focar, mas é isso. Então, bem legal, muito bacana. Adorei a apresentação, o conceito e o perfume. É um dos grandes lançamentos que chegam ao Brasil em 2019. Eu recomendo muito que vocês conheçam essa fragrância. Pode entrar em contato lá com o pessoal da Guioniche. Tá aqui na descrição. Outro perfume feminino esse, tá? A Girl in Capri. Esse aqui é o lançamento da Lanvin. É um cítrico sensacional. Perfume com muito limão. Você vê até aqui pela fotografia, a imagem, a publicidade. Gente, que limão delicioso. Ele me faz lembrar aquele perfume Dolce & Gabbana Italian Zest. Sabe? O Light Blue Italian Zest. Eu fiz resenha dele recentemente. Muito limão siciliano, muito limão. E esse perfume vai muito nessa vibe. Bem cítrico. Ele é feminino, mas, pô, homens e mulheres usam tranquilamente. Não tem, assim, jeito de não gostar. É impossível não se apaixonar nessa fragrância aqui. Muito propício pro clima no Brasil. Tá certo que agora tá entrando outono e inverno, mas, quando chegar aí no verão, perfumaço, cara. Não tem jeito de não indicar pra vocês. A Rochasse também mostrou pra gente esse Mademoiselle Rochasse Couture. Esse já é um perfume um pouco mais... Como que eu posso dizer pra vocês? Genérico. Ele vai, assim, nessa vibe de perfumes adocicados da base. Lembra algo meio gourmand. Favatonca, sândalo bem cremoso. Mais ou menos ali naquela linha de perfumes meio good girl, de Carolina Herrera. Mais ou menos ali, tá? É bom o perfume, tá aqui a apresentação. Bem gostoso, tal. Mas não é nada diferenciado, sabe? Não é um perfume, assim, que vai chamar a atenção pela exclusividade. Eu fui presente no evento, mas... Quando tem alguma crítica a fazer, eu não tenho problema em fazer. Vocês sabem disso, né, gente? Eu não fico pagando pau pra importadora nem pra ninguém, né? Tá aqui, ó. Boucheron Flurs. Esse é um perfume que eu gostei. Achei bem interessante. É um perfume feminino, só que muito fresco. Muita flor de laranjeira, frangipane. Tem também aqui, olha, baunilha, benjoína, base. Mas eu achei ele mais almiscarado, na realidade. Pelo pouco contato que eu tive com ele lá. Acho que vai agradar o público brasileiro também. Pelo frescor, por esse toque meio flor de laranjeira, meio alavandado. É um perfume bem fresco, gostoso pro dia a dia. Bem legal. Mas ele é bem feminino. Eu acho, assim, não é tão compartilhável. E junto com... A minha maior surpresa foi esse perfume que eu vou mostrar pra vocês agora, que é o último da lista, tá? Eu acho que a apresentação do Mustache lá chamou muito a atenção. Mas esse aqui... Quatre en Rouge. Dá uma olhada na apresentação dele aqui, só pra vocês verem, olha. Gente, esse perfume aqui é uma das maiores surpresas que eu tenho na perfumaria feminina nos últimos anos. Eu acho que eu não me surpreendo tão positivamente assim, desde quando eu senti o La Vie Belle de Lancome a primeira vez. Esse perfume é espetacular. Isso aqui, gente, notas vermelhas. É um perfume quente, altamente sedutor, um toquezinho atalcado. Ele é fantástico. Esse, quando chegar no Brasil aqui, tiver à venda, eu acho que mais aí pro meio do ano, julho, agosto, mais ou menos. Esse vai ser sucesso total. Olha só, as notas dele. Essência de bergamota, de mandarina, fresia e pela. Ele tem uma saída frutada, fresca. Mas as notas de coração é que dominam tudo, gente. Aqui, ó. Groselha preta, maçã vermelha, rosa absoluta e o ris. Isso deixa ele vermelho, frutado, bem floral e com um toque atalcado maravilhoso. E sempre adocicado. Ele lembra sempre algo meio quente, sedutor, frutado, vermelho realmente, como é o frasco, sabe? Aí tem patchouli, framboesa, almíscara e até marshmallow na base dele. Espetacular. Meninas, Catherine en Rouge. Esse talvez seja um dos grandes perfumes da perfumaria feminina dos últimos anos. Vocês vão se apaixonar nele, como eu me apaixonei quando senti, tá bom? Gente, deixando like aí, deixando like. Vamos falar mais aqui com a galera, vamos ver quem tá chegando aqui. A Denise Ferreira tá por aqui também, um beijo pra você. Ela tem canal aqui no YouTube. Quem tá chegando agora, gente, eu peço sempre aquele like aí, porque ajuda muito. Esse mustache tem decante na guiauniche? O Maurício Silva Down. Eu acho que é só frasco, tá? Acho que não tem decante, não. É o frasco mesmo. 75ml, 125ml. O Rafael Arnal falou, fala pra nós, Júnior. A Bárbara tá curtindo ser youtuber? Tá sim, cada dia mais. Ela tá ficando mais à vontade, mais solta, é normal, né? Agora ela tá pegando cada vez mais gosto na coisa. Hoje o canal dela, inclusive, chegou a casa de 9 mil inscritos. Olha, gente, muito obrigado. Um beijo pra todos vocês que estão prestigiando o canal da Bárbara. Ela tem sempre muito mais visualizações do que inscritos. Todos nós aqui estamos muito felizes aqui com a repercussão do canal dela. Nilmar Farinelli. Júnior, boa noite. Cheguei, meu patrão. O Nilmar Farinelli, acho que até já ganhou sorteio lá no meu Instagram também. Um abraço pra você, meu amigo. Parabéns. A Adenilda Miranda falou, esse perfume deve cheirar mais que molho de pequim. Esse Catherine Rouge de Boucheron é fantástico. Eu pesquisei aqui, esse perfume custa 460 reais. O Negusson falou. Quem mais aqui? A Lucilente falou que ama perfumes masculinos. A Vera Lima dando boa noite. Tudo de bom, seus vídeos. Abraços. Muito obrigado, Vera. Alan Santos, boa noite, Júnior. Eu não sei, tem o All Imports aqui. Eu não sei se ele está conversando com alguém. Deixa eu ver aqui. Peraí, aqui. Acho que ele está meio... Silenciar o usuário. Pronto. Isso. Pronto. Um a menos aqui. Eu acho que estava meio zoando aqui. Eu já dei um fim nele aqui. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Boa noite a todos. Israel Rocha está chegando. Valmir Pandolfi está por aqui. Júnior, qual o melhor contratipo romântico e sedutor na faixa de 18 a 21 anos? Eu acho que o Nuance número 34 é uma boa, que é contratipo do Versace Eros. E o novo Lorde Town, da In The Box Perfumes, que é contratipo do Leighton. Ficou muito bom esse perfume. Por falar em contratipo, deixa eu trazer algumas promoções para vocês. Primeiro, falar que tem dois contratipos com grande promoção na In The Box Perfumes, tá? O Valente Intenso, que é contratipo do Valentino Home Intense. E também o Aventis, que é contratipo do Creed Aventus. Ambos estão com promoções lá no site. Eles já estão abaixo do preço normal. E você pode colocar o cupom de desconto INTHEBOX5. Aí tem mais 5% de desconto. Se pagar no boleto, tem mais 5% ainda. Pode chegar a 10%. Então, o Aventis está na casa de R$99,00 e o Valente Intenso na casa de R$89,00, tá bom? Dá para ter mais desconto, então. Fica essa dica para vocês. Cara, o Valente Intenso acabou ficando muito barato. Se ele já está em R$89,00 agora para esse desconto especial, se você comprar com o cupom e mais 5% do boleto, putz, 10% de desconto, cara. Ele vai quase ali na casa de R$80,00 mesmo. Fica muito barato. Baratíssimo pela qualidade do perfume. Maravilhoso. Está lá no site intheboxperfumes.com.br. Outro site que está com grandes descontos. A Sacrato. A Sacrato está fazendo aniversário de 6 anos nesse mês de abril. Está aqui o perfume para vocês verem. Eles estão... Vocês vão agora pirar. 25% de desconto no site inteiro. O cupom é SK6ANOS. Está aqui também na descrição, tá? Por quê? Durante o mês de abril inteiro, 6 anos de aniversário, eles estão dando 25% de desconto no site inteiro. E aí tem frasco de 100ml e tem os frasquinhos de 10ml também, como esses aqui. Tá bom? Entra lá porque, cara, 25% de desconto é brincadeira, hein? Aí perfume masculino, feminino, O cupom é SK6ANOS, só nesse mês de abril. Tem aqui também para falar para vocês de Tera Cosméticos e de Nuance. Eu acho que vocês vão pirar aqui. Tem coisa muito legal. A Tera Cosméticos está com cupom de desconto de 10% de desconto agora no outono. Só que vai valer só no mês de abril, tá bom? O cupom de desconto é OUTONO, tá bom? Então, Tera Cosméticos, eu estou sem nenhum perfume deles aqui. Caramba, esqueci de pegar. Bom, vocês sabem, né? Cadê, meu Deus do céu? Eu não creio nisso. Sempre deixo algum aqui, mas hoje eu esqueci. Bom, então, Tera Cosméticos tem dois recados. Primeiro, 10% de desconto no site, o cupom é OUTONO. Entrou lá, teracosméticos.com.br, tem esse cupom de desconto. E outra coisa é que eles têm a loja física, né? Para você acompanhar. Deixa eu pegar aqui qual que é o endereço, só para que eu não me perca aqui. Eu estou aqui com o celular do Mário. Um abraço para o Mário, proprietário da Tera Cosméticos. Cara sensacional. Cadê aqui, meu Deus do céu? O endereço? Eu sei que ele, inclusive, está ficando lá na loja, o Mário da Tera. Se, de repente, você quiser conhecer o Marião, dá para dar um pulo lá para você conhecer ele pessoalmente. Caramba, não estou achando de jeito. Aqui, ó. É Piracicaba, São Paulo, interior de São Paulo, tá bom? A rua Manuel Elias Zina, número 50, Santa Terezinha, Piracicaba, São Paulo. O Mário, inclusive, está direto lá, gente. À tarde, assim, ele sempre está lá na loja física. É legal para você que quer, de repente, sentir as fragrâncias, dar, conhecer e aí depois comprar, tá bom? Piracicaba, interior de São Paulo. Rua Manuel Elias Zina, 50, Santa Terezinha. Um abraço para você, viu, Mário? Parabéns pelo seu trabalho e pela valentia aí de abrir uma loja física, mandando ver. E o último para vocês aqui da Nuance. Falando de contratipos aqui, acho que a galera vai pirar, porque o desconto é até a meia-noite de hoje, só. Só. Ele fez especial para live, tá bom? A galera da Nuance, ó. Até a meia-noite de hoje, os seguintes perfumes estão com 20% off. Não estou falando brincadeira. 20% de desconto só até a meia-noite de hoje, lá no site da Nuance. O Êxodos, que é contratipo do Stronger Review. O Lince, que é contratipo do Platinum Egoiste da Chanel. Esse aqui, ficou muito parecido com o Platinum Egoiste. O Nuance número 06, que é o contratipo do Olimpéia de Paco Rabanne. E o absoluta contratipo do Woman de Ralph Lauren. Então tem dois masculinos e dois femininos. 20% de desconto. Êxodos e Lince, os masculinos. E Nuance 06 e o absoluta. Se você colocar o cupom de desconto 5OFF, ainda tem mais 5%. Está tudo aqui na descrição, tá bom? Só que só vale até a meia-noite, gente. Tudo isso que eu estou falando na Nuance. Da meia-noite para frente, acabou. Então, é a hora de você, de repente, comprar algum perfume lá com eles. Você que gosta da Nuance. Beleza, gente? Está falado? Caramba, hein, cara. Pô, 25% de desconto. Pô, desconto pra caceta, hein? Vamos falar sério. A galera da Nuance hoje pegou pesado. Então, dá um pulo lá no site. Lá, está aqui na descrição. Tudo isso para vocês hoje. A Lúcia Freire falou que acabou de comprar o 19. Olha, esse não estava na promoção. Ela fez uma cara de brava aqui. Mas esse não estava na promoção. Depois você volta lá e compra outro. Quem mais aqui? O Marcelo Filizola falou. Júlio, o Mário é muito gente boa. Estou esperando a resenha do Gautam, da Terra Cosméticos, do Pegasus. Um abraço. Graças a você. Compro o contratipo hoje. Valeu, Marcelão. O Israel Rocha falou que Piracicaba fica a 30 minutos de onde ele mora. Está aí a dica para você, tá bom? Vai lá conhecer o Mário lá. Conhece a loja. Você vai gostar. A Lucy Lady está aí. Boa noite, Júnior. Você poderia me falar sobre a fixação do contratipo do perfume Fortune? Não posso falar porque eu não conheço esse, tá bom? Júnior, você vai falar do Lorde da In The Box? Eu já falei, na realidade. Eu vou fazer resenha dele e tal. Mas eu já falei dele num vídeo de perfumes contratipos para o outono. Inclusive, ele é o que eu mais vou usar no outono. O Lorde e tal. Eu acho que ele é o melhor perfume da In The Box. Para ser bem sincero para vocês, tá? Ouvi dizer que o He-Man da In The Box é sem comentários de tanta qualidade. Ele é muito similar ao He-Man de Thierry Mugler. Quem está falando aqui é o Victor Lima. Quem mais aqui? Quem mais, quem mais? O André Pereira falou, vai lá conhecer a loja que compensa. Oi, Júnior. Eu usava muito o Boss Elements. O marrom. Infelizmente, esse eu não conheci e não tem contrativo dele, infelizmente. Um abraço para você, Thai Center Muay Thai. Quem mais está aqui, gente? JB, desses que você falou da Sacrato, qual você indica em termos de fixação e projeção? Eu gosto muito do número 36, que é o contratipo do Bulgari Man in Black. Gosto muito do contratipo do Armani Odenoui. Eu acho que é o número 74, 74, masculino. E o feminino, eu gosto muito desse aqui. O número 41, contratipo do Marina de Bourbon Royal Rouge, da Sacrato. E o Gabriele da Chanel, que eu não lembro o número agora, mas tem lá no site. André Lima, boa noite, JB, o melhor. Cláudia Barros falou show de desconto, é a Nuance, fez um desconto bem legal. O Thiago Schultz dando boa noite aqui também. Gente, bora deixar like? Caraca, 318 likes. Opa! Tamo junto. Vamos passar os 400 hoje, hein? Qual o melhor contratipo do Lemale? E aqui eu vou deixar um puxão de orelha lá para o Felipe Russo, da In The Box. O contratipo do Lemale, que eu mais gosto, é o da In The Box. Mas ele parou, parou de produzir. Depois vocês entram no site lá, puxam a orelha dele. Fala, JB, boa noite. O I.O. de Parfum, meu cara, dei blind, acertei, acertou na mosca. Tiago Costa, cara, esse perfume é espetacular. O I.O. de Parfum. Eu só não fiz resenha dele ainda, porque o pessoal da Guiaunista até aguardando lá um recebimento de perfumes da Yves Saint Laurent. E aí, claro, eu quero fazer resenha e oferecer oportunidade para vocês comprarem com preço especial. Mas é um perfume sensacional. JB, me dá uma dica de um perfume na mesma vibe do Dolce Gabbana The One Gentleman. Na mesma vibe? Olha, eu acho que o moustache da Rochaz vai muito nessa pegada, porque ele é bem apimentado. E o The One Gentleman tem essa pegada apimentada, chique, elegante, sofisticada, está aqui. Só que esse aqui é melhor que o The One Gentleman, tá? Eu tenho ele aqui na coleção. O moustache da Rochaz é bem melhor que o The One Gentleman. Vai por mim. Tem lá no site da Guiaunista. Quem mais aqui? Júnior, eu tenho 23 anos, gosto de perfumes mais adocicados. Você recomenda o Lorde Town ou o Aventis? Eu recomendo o Lorde Town. O Marcos Vinícius está perguntando. Quem mais aqui? Boa noite, Júnior. Eu estou procurando um perfume para o dia a dia. Quinzo Pour Homme ou Davidoff Cool Water? Na verdade, ele perguntou qual eu recomendo. Eu tenho que recomendar os dois para você, Felipe Almeida, porque os dois encaixam bem nessa pegada. O Davidoff Cool Water é mais aquático. Ele tem um frescor maior, vamos dizer assim. Mas o Quinzo Pour Homme também não deixa, não abandona esse lado aquático e tal. Com uma pegada, eu acho, um pouco mais masculina, mais amadeirada, uma virilidade maior. Mas os dois são adequados para usar no dia a dia. Eu recomendo que você tente conhecer os dois para saber o que gosta mais. Eu não consigo escolher entre um e outro, que são maravilhosos. Júnior, o Euphoria Calvin Klein masculino é bom? É sim, Marcelo Brígido. Eu tenho resenha dele no canal, gosto bastante. Infelizmente, a performance dele peca bastante. Ele é um perfume de baixa performance, tá? Ele é um perfume bem intimista, para usar em encontro a dois, bem romântico, mas ele é uma delícia, muito gostoso. Creed Viking, tem contratipo? Não tem, Roque? Wellington Matias Cândido, parabéns, Júnior. Muito bacana suas resenhas. Cris Bach, tá por aí. Deixa eu ver quem mais. Já Ciara falou, a Nuance tem que colocar todo o site. Aí sim a gente ama. Eles colocaram alguns especiais aqui para live, tá bom? Então tem perfumes lá com 20% de desconto só hoje, só até meia-noite. Um abraço para você, Já Ciara. Quem mais aqui? O Wallace Gomes perguntou sobre o Coco Mademoiselle da Tera Cosméticos. Eu gosto pra caramba, é muito bom o perfume. O Coco Mademoiselle, eu esqueci qual é o nome dele só, tá? O Sofia, acho que é o Gabriele, né? Da Chanel, eu esqueci o nome dele. Mas é muito bom, tá? Eu conheço, aqui em casa nós temos. É muito parecido com o original, vale a pena. Vale a pena sim. Você ainda indica o Love Rock Generation? A Perla Melo tá perguntando, indico pra caramba. Muito gostoso, parecido com o Angel de Monta, Givenchy. E é um perfume que tem uma performance até legalzinha. Não é assim bombástico e tal, mas ele tem uma performance bem legal pelo preço, né? Ele é bem baratinho. Acho que tem até no site da Guia Uniche lá. Dá uma olhada, Perla. Indico sim. Meu primeiro importado foi o Monsier Rochaz há 30 anos. Bom saber que voltaram. Eu tô, inclusive, Gabriel Torres, com o Rochaz Pourron aqui. Tá ali em cima. Tá lá no site da Guia Uniche. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra você que gosta de perfume numa vibe cítrico amadeirado, um pouco mais vintage, sem tanta doçura, esse perfume, assim, cítrico, fresco, meio lenhador. Que perfume espetacular, sensacional. Acho que eu vou sair da tela aqui. Ó, não liga não que tá enrolado aqui. Mas eu já volto. Pera aí. Pera aí que eu vou pegar aqui. Tô de short, viu, gente? Aqui não é cueca, não. Rochaz, o de Rochaz Pourron. Sensacional esse perfume. Sensacional. A galera tá dando risada. Maurício Simanau, é. Eu faço dessas aí. Deixa eu mostrar pra vocês o frasco aqui. Que esse perfume vale a pena conhecer, viu, gente? Sinceramente, ele vai numa vibe meio... Pra você que curte o O Savage da Dior. Sabe aquele clássico de 1966? Não é o Savage do frasco preto, não. O O Savage. Aquele primeirão lá. Só que esse não é tão amadeirado. O perfume da Dior é mais amadeirado. Mais musgo de carvalho, vetiver. Esse tem menos. Ele tem um lado cítrico mais evidente. Olha aqui que coisa mais linda. Olha o frasco do perfume. Olha a parte traseira dele. Olha isso. Gente, olha isso. É uma obra de arte. O frasco é a coisa mais linda do mundo. E... Nossa, que delícia, cara. Que delícia de perfume. Que delícia de perfume. Tá lá no site da guiauniche.com.br. Assim, ó. Do jeito que vocês estão vendo aqui. Selo da importadora. Eu sempre faço questão de mostrar essas coisas, gente. Porque a galera sempre pergunta pra mim. Júlio, onde eu compro perfume original? Tá aí, ó. Adpec, TFS. Entra lá. Que é guiauniche.com.br, tá bom? Esse eu indico pra caramba. E é um perfume pouco comentado. Eu vou falar bastante dele. Quem mais aqui? O Jonas Cavalcante falou. Júlio, você dorme abraçado com a placa de 100k de inscritos? É porque a placa tá lá, ó. Eu não chego a dormir abraçado com ela, não. Mas eu gosto de sempre colocar pra mostrar pra vocês. Isso é legal, né? Dormir abraçado. A Jacera falou, você não existe, JB. Eu fui de ré, né? Peguei o perfume e voltei. Quem mais aqui? Lindo frasco dessa Rochaz, o Fernando Machado. Cara, eles trabalham muito bem os frascos. Ó, tem um feminino aqui, da Boucheron também, que eu vou falar em breve. Esse aqui a galera da importadora me deu lá no evento, tá? A TFS. E eu vou falar dele em breve aqui pra vocês. É o Caterre en Rose. Essa linha Caterre, inclusive, com o lançamento do Caterre... Vem aqui pra minha cara, caralho. Aí. Com o lançamento desse Caterre en Rouge, eles finalizam o quarteto de perfumes lançados nessa linha Caterre. Agora vão lançar outro tipo de linha, tá? Eu não sei como é que vai ser. O Gabriel falou, até vi Jesus nesse frasco. Estela Mourão falou, eu quero. Júnior, qual o melhor contrativo do The One atualmente? É o Nuance 37. É o que eu gosto mais. Detesto Jopi Home. Ganhei um Jopi Extreme. Esse eu não conheço, Lúcia Freire, infelizmente. E quem perguntou do The One foi o Luiz Rodrigues. Val Flower. Júnior, graças aos seus vídeos, meu marido anda cheiroso todos os dias. Parabéns! Beleza. JB, eu não sei se eu sou maluco, mas eu gosto de borrifar dois perfumes diferentes. Não. Dá pra fazer isso. O Rodrigo Parco tá falando isso. Não tem problema. Desde que, claro, encaixe assim, uma família olfativa, que os cheiros não sejam tão distintos assim, porque às vezes, ao invés de você ficar muito cheiroso, você fica muito fedido, né? Mas dá pra fazer. Eu não sou muito enxergado, não, mas dá pra fazer. A última vez que eu fiz isso, quer ver, ó? Eu borrifei o Herod, Parfums de Marley, e o Armani Cold tradicional. A mistura foi bombástica. Gente, que eu recebi de elogios, não foi brincadeira. Herod, Parfums de Marley, com aquele tabaco abaunilhado maravilhoso. E aqui o Armani Cold, que tem tabaco também, mas é um tabaco um pouco diferente. O do Herod é mais doce, esse aqui é mais seco. E tem essa nota de couro, o Anís Estrelado, a mistura dos dois foi incrível. Deu muito certo. Quem mais aqui? O Jorge Neres falou, JB, você é uma figura. Felipe Leal, olha aqui, cara, um abraço pra você, ele tem canal no YouTube, hein? Felipe Leal Perfumes. Começou agora, recentemente, tá fazendo umas resenhas bem legais, e tô inscrito no canal dele, tô acompanhando, tô comentando. Eu sempre gosto de dar força, dar incentivo pra quem tá começando, diferente de muitos por aí, que às vezes quando o cara tá começando, o cara quer enterrar o cara. Não, não. Eu já passei por situações difíceis aqui, da galera às vezes fingir que estende a mão e tá querendo te derrubar. Eu não, vou lá, eu quero divulgar, quero ajudar, e eu quero que vocês se inscrevam lá no canal do Felipe Leal Perfumes, do André Nogueira, que tava aqui agorinha, Denise Ferreira, todo o pessoal que tá começando, gente. Tem um canal que eu descobri hoje, o nome é, acho que é Fragrante, não, como é que é, meu Deus do céu? Fragrante, será que é isso? É, canal Fragrante, do Rafael. Vou deixar até o, 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 o link dele aqui, pra vocês entrarem lá. Pensa num cara que fala bem bonito de perfume, é o Rafael, cara, eu não conhecia. Conheci hoje, fui lá, me inscrevi, falou, pô, manda ver aí, tá, ele falou, cara, você me serve de inspiração pra mim, acompanha seus vídeos, é isso aí, a gente tem que se ajudar, galera, não tem porquê ter, é, o que eu ia fazer aqui, né, não dá. Então, Felipe Leal Perfumes, um abraço pra você, ele falou, já tem preferido da Boucherron? Ele perguntou pra mim, o Felipe Leal Perfumes. Hoje, hoje, da Boucherron, que eu mais gosto, perfume masculino, é o Absolut Denouy. Ele tá ali, ó, eu não vou lá, não, porque aí eu vou ter que passar pelo, aí vai ficar difícil, mas tem o Boucherron, é o Caterre, Absolut Denouy, masculino, tem o feminino e o masculino, eu gosto pra caramba dele, muito bom perfume. Tem uma fava tonka top. Tem mais aqui, ó, ó, o André Nogueira, parabéns pela sua humildade, obrigado JB pelo carinho, o André Nogueira é um cara fantástico, nossa, tem tanta gente boa, cara, eu quero que todo mundo cresça, porque a gente tá falando de uma coisa que todo mundo gosta, eu quero bastante gente, eu quero assistir o canal do Felipe, eu quero assistir o canal do André, do Fragrante, lá do Rafael, porque cada um tem uma visão diferente, cara, ninguém é dono da verdade, entendeu? Esses dias, deixa eu até deixar uma coisa clara aqui, eu fiz uma resenha do Kayak Ultra, que eu não curti, eu falei algumas coisas assim, meio mais pesadas do perfume, e o Luiz Jordão, teve uma percepção diferente da minha, e a galera falou, pô, tá um cutucando o outro, não tem nada a ver, gente, tem nada, absolutamente nada a ver, o Luiz é meu amigo, meu parceiraço aí, show de bola, um grande abraço pra ele, só que, pô, ninguém precisa ter a mesma opinião sobre os perfumes, e não é porque a gente tem uma opinião diferente, é que é inimigo do outro, não tem nada a ver, não mistura isso aí não, gente, bobagem. Quem mais aqui? Júnior, você acha os perfumes da Natura muito sintéticos? Olha, Matheus, eu vou falar uma coisa pra você, Matheus Alves, todos os perfumes são sintéticos, cara, hoje, é que alguns passam uma sensação de suavidade, melhor qualidade de matéria-prima, mas tudo, tudo é sintético, se você não tá usando materiais, por exemplo, a madeira de cedro, não é cedro, é uma molécula de iso e super, que é o que todo mundo usa na perfumaria hoje, é sintético, então é meio relativo isso, sabe? Eu entendo o que você quer dizer, você fala, pô, sintético assim, de chegar a arder a narina e tal, eu não acho, eu gosto bastante dos perfumes da Natura, hoje eu tô mais propenso a gostar dos perfumes da Natura, do que do Boticário, e olha que eu nem sempre fui assim, eu sempre fui um consumidor fanático do Boticário, mas eu acho que a galera da Natura hoje, situação de momento, tá trabalhando um pouco melhor, e o Boticário tá correndo atrás, né? Lançando o Malbec Signature, que é um perfume maravilhoso, Jet Mode, isso, vamos gelar esse negócio aqui. Então é isso. Quem mais tá aqui? Melhor contratipo do Tobacco Vanilles, Foro Nacional, Nuance 44, importado, é o Amber Oat de Oramai, que tá presente no site guelniche.com.br, Amber Oat, inclusive quando eu fizer a resenha do Amber Oat, eu vou explicar algo que a galera me pergunta muito, Júnior, você teve o Amber Oat, falou que não era parecido com o Tobacco Vanille, depois chegou um outro Amber Oat pra vocês, falou que era parecido, eu vou ter que explicar isso numa resenha, não tem jeito de falar, eu já falei numa live, quem acompanhou uma live alguns dias atrás, viu que eu falei das diferenças de cada um, mas eu vou falar na resenha. Gente, vai chegar nos 400 likes, vai chegar nos 400 likes, mais uma live top aqui com a gente. Quem mais aqui? O Lúcio Salustiano falou, liga não, tem gente que gosta de plantar intriga, é, eu não ligo realmente, mas é só pra deixar assim pra galera aqui, pra assim, não ter inimizade com ninguém não, nem quero ter. A Lúcia Freire falou que gosta do canal do Ananias, é isso aí, top, um abraço pro Ananias lá também. Júnior, já pensou em lançar um perfume seu? Como seria a essência? Olha, lógico que eu penso, mas não é uma prioridade, não é algo assim que eu tô fazendo um projeto, nem nada do tipo, tá? Mas, pô, teria que ter uma nota de tabaco, obviamente, que eu gosto muito, talvez uma nota de couro, então você tem que balancear tudo, mas certamente eu faria um perfume mais carregado, mais amadeirado, ou um perfume couro, algo do tipo. Eu não faria um perfume Nutella, não. A Perla falou, obrigada, pois indiquei um perfumão tipo Angel Demon. Beleza. Júnior, amo tanto perfume que aonde eu trabalho me apelidaram de bom ar. O Denis Henrique. Eu espero que seja um apelido bom, né? Beleza, um abraço pra você, meu amigo. O Daniel Freire falou, In The Box, põe o Bleu na promoção. Ajuda aí, Júnior. Aí, Felipe Russo, põe o Bleu na promoção. É que o Bleu acho que vende muito, cara, ele não põe na promoção, não. O Bleu acho que é um campeão de vendas hoje da In The Box. O Francisco Carlos falou, JB, você nunca mais falou sobre a quema e contratipos? O que houve? Na verdade, eu falo daquilo que eu acho melhor, né? Se eu não tô falando deles, é porque talvez eu ache outros melhor que eles, mas tem nada pessoal, nada a ver, não. Moacir Menezes. JB, boa noite. Até pra falar desse lance do contratipo, ontem mesmo teve um rapaz que pediu, Júnior, falou de uma empresa, não lembro o nome agora. Júnior, você não consegue falar dos perfumes dessa empresa? Tá chegando agora no mercado? Gente, tá muito difícil, porque olha, eu falo dos perfumes da In The Box, da Nuance, da Tera e da Sacrato. E às vezes, alguns contratipos importados, né? Falo de Oramai, de Armaf. Então, eu não consigo encaixar tudo. Se eu for tentar conhecer todas as coisas que estão aí, eu não consigo falar dos que eu tenho aqui. Então, eu prefiro focar no que eu acho que é muito bom, que eu tô testando, que é muito legal. E aí, à medida que der tempo, eu vou pra outras marcas. Mas, por enquanto, ainda não, tá? Eu prefiro focar no que tá aqui, porque tem muita coisa pra apresentar pra vocês. Os caras não param de lançar coisa nova, bicho. Tem gente, ó, por exemplo, a Tera lançou um perfume, o contratipo do Allure Homme Sport or Extreme. Esqueci o nome dele agora. Cara, eu não tirei o perfume do Lacre ainda. Já tem duas semanas que você tá em casa. Eu viajei, tive que resolver um monte de coisa. Eu não senti o cheiro do perfume ainda. Eu quero falar dele pra vocês, claro. Júnior, fala sobre a fixação do Lussac. Maravilhosa, inclusive. Pra ser bem sincero, hoje eu borrifei ele aqui, ó. E eu borrifei ele aqui oito da manhã. Tá aqui até agora. Olha a hora que é agora. Não precisa falar mais nada. Fixação do Lussac é fantástica. O André Nogueira até falou, o Bleu da In The Box é bom demais. Ele é contratipo do Blunt Chanel. O perfume e o creme perfumado também. Verdade. Tem razão, André Nogueira. Deixa eu ver quem mais aqui. Júnior, me indica um perfume refrescante pra trabalhar no sol. Cara, olha, no sol, eu indico você usar antitranspirante. Perfume no sol é perigoso manchar pele, tá? Seja que perfume for. Essa química do perfume, tem ali ingredientes químicos e álcool e tudo mais. Eu indico que você use só antitranspirante se você trabalha no sol. E aí depois, que terminar o expediente, no fim do dia aí, chega em casa e tal, borrifa um perfume. Eu não indico perfume no sol, é perigoso. Inclusive, perfume na praia, por exemplo, tem gente que usa o perfume e vai na praia. Perigoso. Perigoso manchar a pele. Tem caso até de queimar a pele. Francisco Caglos falou, valeu, Júnior, hoje gosto de perfumes bons, graças a você. A projeção do Lince da Nuance, a Estela Mourão. Esse perfume projeta em torno de uma hora até uma hora e meia. O perfume original, que é o Platinum Eboiste da Chanel, ele não é um perfume bombástico. Então, o Lince seguiu bem essa característica. Ele ficou bem parecido, é um perfume fresco, tem um toque de gerânio bem presente, é um perfume floral amadeirado, e esse toque meio metálico que o perfume tem, sabe? Ele tem uma nuance meio metalizada, tem um cheiro meio de metal, às vezes alumínico, algo assim. É muito agradável, muito gostoso, muito chique, muito elegante, extremamente sofisticado esse perfume aqui. E ele tem uma fixação legal de umas seis horas até sete horas e uma projeção de uma hora, uma hora e meia, no máximo, um pouquinho mais abrangente. Mas ele não é perfume bomba, não tem essa característica. Ele é um perfume mais para usar no ambiente de trabalho, por exemplo, usar no ambiente climatizado, escola, faculdade ou reunião de negócios, porque ele é bem classudo. E está com desconto lá hoje, eu já falei. 20% de desconto no site da Nuance, só hoje até meia-noite. Só hoje até meia-noite. Passou da meia-noite, acabou. Gente, eu preciso fazer uma... Recapitular para quem está chegando agora o que é que eu falei hoje aqui na resenha e quais são os cupons de desconto para hoje. Bom, falei hoje aqui dos perfumes da Jaguar, está aqui. Jaguar, perfumes de 40 ml, perfume original, não é miniatura, é o perfume mesmo, olha aqui, borrifador e tudo mais, ó. Ó. Show? Nossa, que cheirinho de maçã delicioso. Classic Black também é top, viu? Aqui eu estou com o Classic Gold e o Classic Black. Os dois estão presentes no site da Guel Niche, está aqui na descrição, R$ 129,90. Está aqui, perfume com selo de peca, tudo certinho, está vendo? Vai lá no site. Beleza, gente? Falei aqui do Godolphin, que eu até perdi, não sei onde ele está, sumiu. Está aqui. O Godolphin Parfums de Marley, caiu a caixa dele, esse frasco dourado maravilhoso. Essa nota, esse vai ser o perfume que eu mais vou usar no outono, talvez até no inverno. No inverno, acho que ele vai perder só para o Tobacco Blaze. Falei também da Tera Cosméticos, que está com 10% off lá no site, o cupom é outono. Falei da Sacrato, que está com 25% de desconto no mês de abril inteiro, o cupom é SK6 anos, em comemoração aos 6 anos da Sacrato, tá bom, gente? Então, está aqui na descrição do vídeo também o cupom. Só não falei das segredos de perfumaria, a Jenny mandou para mim hoje que as segredos de perfumaria estão com 15% de desconto no site inteiro. Lá tem perfume de ambiente, home spray, muito gostoso esse aqui, é delicioso, viu? É o sexto sentido. Depois entra lá, segredosdeperfumaria.com.br. O cupom é MEU DESCONTO 15. Isso, MEU DESCONTO 15. A Interbox Perfume está com desconto em dois perfumes especiais, o Aventis, que é o contratipo do Aventus, e o Valente Intenso, contratipo do Valentino Home Intense. Esse nem precisa de cupom de desconto, ele já está com desconto especial lá no site. Se você colocar o cupom INDEBOX5, tem mais 5% de desconto. Se pagar no boleto, mais 5%. A Nuance, até meia-noite de hoje, está com 20% de desconto nos seguintes perfumes. Êxodos, contratipo do Stronger Refuel, masculino. Lince, contratipo do Platinum Egoiste, da Chanel, tá bom? Nuance06, Nuance 06, contratipo do Olimpia, Paco Rabanne, é feminino, e o absoluta, contratipo do Woman, de Ralph Lauren. No site Nuance.com, 20% de desconto nesses perfumes. Já está com 20%. Se você colocar o cupom 5OFF, tem mais 5%. É isso? É isso. Gente, olha, agradeço muito a audiência de vocês, mais de 430 likes, vocês são tops. Só para finalizar, tem os dois vídeos do sorteio do canal Júnior Barreiros, do canal Bárbara Rosa, estão aqui na descrição. Os dois primeiros links aqui na descrição, você vai direto para o vídeo onde você vai concorrer aos perfumes, cumprir as regras e tudo mais. Eu estou sorteando aqui no canal um Armani Code e um La Venture de All A Mine. O primeiro vídeo aqui na descrição vai direto lá para o vídeo para você cumprir as regras. E o segundo link, vai para o canal da Bárbara Rosa. Ela está sorteando dois perfumes importados femininos, um da Cartier, o Basé Volé, hoje Parfum, e também o Silhouette Intimate de Christian Sirian. Beleza, gente? Gente, um beijo para vocês, valeu, valeu mesmo. Hoje uma hora aqui falando com vocês, foi maravilhoso, nem vi a hora passar e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Beijão. Tchau, gente.